Bora, mano! É isso, 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 mano! 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Abraza! Essa você tem que valorizar o V. Boa! Isso, mano! A outra! Isso! Põe raiva! Força o bíceps! Isso! Cintura fina agora! Aí! Força o tríceps! Aí! Isso! Aqui! Aqui que valoriza o ombro! Cumprimentou! Saiu! Mano, ótimo! Vou treinar bem...